Música Superior Tribunal de Justiça discute em repetitivo o alcance de alteração introduzida pela lei 13.465 na alienação fiduciária de imóveis. Sob o rito dos recursos especiais repetitivos, a segunda sessão do STJ vai julgar controvérsia cadastrada como tema 1.288, cuja questão em análise é definir se a alteração introduzida pela lei 13.465 de 2017 ao artigo 39, inciso 2º da lei nº 9.514 de 97 tem aplicação restrita aos contratos celebrados sob a sua vigência, não incidindo sobre os contratos firmados antes da sua entrada em vigor, ainda que constituída a mora ou consolidada a propriedade, em momento posterior ao seu início de vigência. O relator do repetitivo, ministro Ricardo Vilas Boscueva, lembrou que a segunda sessão julgou outro recurso especial sobre o mesmo tema. Mas, segundo o ministro, dados da Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ, apontam que a decisão proferida nesse precedente não tem produzido os efeitos esperados. Na afetação do tema 1.288, os ministros da segunda sessão também determinaram a suspensão dos recursos especiais e agravos em recurso especial em trâmite na segunda instância ou no STJ, que tratem da matéria afetada.